Olá vamos let's voar imagens aéreas lançamento FIMI X8 Pro com 15 km de alcance 4g já gostou inscreva-se e ative sininho para receber nossos vídeos Olá vamos let's voar imagens aéreas olha o que nós achamos no site do FIMI lançamento do FIMI X8 Pro aqui voe acima dos seus pensamentos aqui sensor de 1.1 terço de polegada 48 megapixel Rocklink de 15 km transmissão e sensor de obstáculos de frontal e traseiro e embaixo então três sensor de obstáculos e 47 minutos de voo agora com bateria de 4s olha novidade nesse filme X8 Pro aqui megafone ó e ainda tem sinal de 4g a transmissão quiser na verdade se você perder sinal de rádio aí pelo que nós entendemos você ainda pode pilotar pelo 4g que maravilha além do remote ID é prova de chuva e neve e tem um detector de temperatura da resistência interna da bateria e ele aceita usar o rádio controle DX10 e ainda melhor ainda nível de vento classe 8 e tem vários modos inteligente de voo aqui FIMI X8 Pro 1.1 terço de polegada 48 megapixel e mouse e gimbal mecânico de 3 eixos que maravilha hein e ó sensor de 48 megapixels aqui tem um dual nativo ISO e também suporta HDR caramba que melhoria hein olha como ficou e abertura grande ó f1.7 bom essa abertura quando mais baixo o número maior é abertura tá então entra mais luz e ele usa quad é baia aqui ó 2,4 micro modo aqui ó aqui ó 4 pixel que faz como se fosse um então ele pega mais luz no lugar que tem pouca luz aqui ó eu vou mostrar imagem como seria né uma imagem comum noturno e olha como ele capta com esse sensor quad buyer e olha aqui HDR no vídeo no foto as fotos HDR aqui ó para como que é ó imagem comum 4K HDR como fica maravilhoso e vamos cá e aqui super nice sense shot quer dizer para você fotografar a noite aqui cena noturna agora aqui fica melhor ó aqui fica melhor ó que beleza ó ele tem redução de ruído e além da abertura grande né e 2,4 micro uma quad baia tá no caso maravilha aqui ó como fica a noite maravilhoso ó ó Pioneer na primeira e segundo. 6 Mo savage com eu sou o Malcolm e que eu dou muito brincadeira nessa final fase rural agora eu vou te chamar no lugar pra você tá com certeza obrigada ao segundo... 7 now já né consegue euắc증 ou frosting eu preciso achar que desse jeito nada não aconteceu Boa chegou lá bitém 23 aqui ó bando passa bolassa eu fiz um novo computer que E o delay de 130 milissegundos, que coisa hein? E o control remoto? Ah, o control remoto é o mesmo né? Mas você pode ver que o control remoto pode ser o comum, dá para colocar um celular e dá para colocar um iPad, olha aí. E tem também o TX10, só que é um TX10A né? Então a gente não sabe se ele é compatível com o TX10 convencional. Provavelmente sim, mas vamos ver, vamos aguardar quando sair para ver como fica. E olha sensor de obstáculo na frente, atrás e embaixo. Caramba! Três sensor de obstáculo, olha. O de baixo já tinha antiamente, agora tem da frente e tem de trás. Que maravilha! E eu vou de 40 minutos com bateria inteligente e 47 minutos com outra bateria, que é opcional, olha só. Que maravilha! Ó, de 5.000 com 47 minutos. Olha só, as duas baterias de longa só que é 4S. Antigamente era 3S né? Ó, parece bateria inteligente aí. E olha o mais legal ó. Porta de acessório que já tinha né? Que a gente usava para aquele ganchinho e para megafone e agora tem aqui atrás. Então você pode conectar opcionalmente o módulo 4G, olha megafone aí. Megafone que alcança 100 metros. E tem aquela pescadorzinha que você pode soltar e carrega até 350 gramas de peso para poder você lançar né? E agora aqui, imagem de 4G via 4G celular, modo de transmissão. Ó, X8 Pro suporta a nova banda de 4G. 4G de imagem de transmissão de celular para firme. Você pode facilmente ser instalado sem nenhum tipo de ferramenta. O modo consegue conectar o aeronave via USB, mostrando a imagem diretamente no app. E também pode usar o Unicom Telecom, pode usar a rede de celular para, como que é? Diminuir a latência de transmissão de sinais. E também caso a perda de sinais por interferência externa ou obstáculos, o drone que continua sendo controlado através da rede celular. Esse produto não está incluído o SIM card. É necessário colocar separadamente. Olha aqui, o módulo 4G agora que tem aqui. Que maravilha hein? aqui. Remote ID já tinha na versão 2022, né? Tanto V1 quanto V2, né? Remote ID que é FAA e EASA, né? No caso americano tá obrigando todos os donos a ter essa identificação da aeronave e localização do aeronave do operador. É tipo um transponder do avião. E prova de neve e chuva. Isso aqui tá mais que concluído. Cansei de voar na chuva aí. Só não na neve, né? Nosso canal tem aí. E agora aqui, nível 8 de vento. Classe 8 de vento. Que maravilha. Quase de 60 e poucos quilômetros por hora. E aqui tem os, as funções, né? Inteligente aí do E-Point, Task Seeding, aqui Map Seeding, Historic Halt, quer dizer, caramba. Tem um monte de coisa nova. Smart Track Mode, né? Agora que tem sensor, beleza, né? Tem o Smart Track, que é aquele inteligente track, né? Seguindo o alvo aí. Agora esses são os modos inteligentes, né? Vou circular, né? Vou circular, etc. Panorama dele, né? Fotografia, panorama em horizontal, em vertical e em 3x3 quadrado. E o Time Lapse aí. Poxa, esse Time Lapse é legal, né? Que ele vai, ó, tirando de tempo em tempo. E essa de, como que é? Pesquisa e modo de resgate. Ó, 6x o Zoom Digital. Aumentou. Antigamente era só 3x, não era? Ó, coordenado de GPS, 47 minutos de voo. Eu acho que aumentou o Zoom Digital 5. E esse Pesquisa Land, ele já tem, né? No caso, ele compara a imagem, aonde decolou e compara aonde, quando vai pousar. Aí ele consegue pousar, precisamente. E o app novo, né? Ó, Fiminave 3 app, é novo. Você pode ver que o layout é diferente, do controle antigo, né? Mas, tá bacana. E, multiproteção pra um voo seguro. Proteção de... Desenho pra proteção de contra-chuva. Faz modo de... Return to Home. GPS em tempo real. Área de proteção de voo. Avisos de baixa bateria. É... Avisos de vento forte, na hora de retornar. E, excesso de consumo de potência. Que beleza! Então, é isso aí. Essa é o FMWRJ3A9. É o código de produto. Dimensão dela. O peso, aproximada, 680 gramas. Tempo de voo, 40 minutos. Todos esses dados são... A gente já conhece, né? Já deu conhecimento nosso. E, frequência de operação, ele manteve igual do 2022. Em 2.4. Tá? E a porta de expansão tem 12 pinos de dados, né? Quer dizer, a conexão pra aquele negócio de megafone. E também, aquele ganchinho. E agora, eu não sei se tem uma outra porta, que é pra aquele do módulo do 4G, né? Do celular. Que requer, você tem que comprar chip à parte. Carregador. Sensor de obstáculo. Gimbo da câmera. O que que vem no pacote. Aqui tá falando que... Observação. 40 minutos e 47 minutos de voo é velocidade de 6 a 8 metros por segundo. Sem vento. Sem vento. E uma velocidade constante. Essas informações estão no site da FIM. Porém, o preço não consta. Vamos aguardar chegar no mercado. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe a sua rede social no WhatsApp. Dê like ou deslike se você gostou não do vídeo. E ative o sininho pra receber notificação de vídeos novos. Pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão. E até o próximo vídeo.